Pessoal, estou gravando um vídeo aqui com vocês, só para mostrar para vocês que legal. Achei muito interessante, olha esses pintinhos, olha o tamanho, olha o tamanho dos pintinhos, subindo, subindo no galinheiro, olha que bonitinho. E também é escuro, porque eles já estão indo dormir, olha, e eles entram todos e vão todos lá, ficam embaixo da mãe. Só que está escuro, pessoal, porque já está anoitecendo, olha. Aí eles vão lá e se ajeitam lá embaixo das asas da mãe, olha. Eu achei muito interessante. Aí eu quis compartilhar com vocês, olha só. Que interessante a natureza. Fica meio perdidinho. É a segunda vez que eu vejo que eles sobem. Olha. Achei muito fofo demais. Agora só falta um. Subir. Só tem mais um ali que está perdidinho. Ele já sobe. Vamos, amigo. Vamos. Aquele ali está perdidinho. Mas ele se acha. Vamos. 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 Aquele ali está perdidinho. Mas ele se acha. Está tentando. Está tentando achar um caminho. Opa. Tem mais de uma ali que caiu. É pouco espaço lá. Eu acho em cima da mãe. Lá embaixo da mãe, né? Então eles... Aquele ali é o menorzinho. Mas eu acredito que ele vai conseguir. Porque ontem ele subiu. Opa. Opa. Olha só. O último. Agora só falta eles... Opa. Só falta ele se ajeitar lá embaixo da mãe. Na mão. Só falta ele se ajeitar lá embaixo. No. Acho que cansou um pouquinho. Estão disputando ali um lugar. A mãe está ajudando. Estão disputando ali um lugarzinho embaixo da mãe. Só que ali está difícil. A galinha ficou muito na outra ponta. Vamos ver se ela se ajeita ali. Vou ver se consigo dar uma ajuda. Mas é difícil. Vamos ver se ela se ajeita ali. Está indo lá com a mãe de novo. Vamos ver lá se todos estão ajeitados. Já falta ele agora. Quer dizer, tem um lá que está em cima da galinha. Eu acredito que ele não vai ficar lá em cima. Porque é mais frio para eles embaixo da galinha. É mais quentinho. Galinha, você tinha que sair daí, galinha. Você tem que ir mais para o meio lá, galinha. Você quer ir mais para lá um pouquinho? Não, não fique brava. Só vai mais para lá um pouco. Só mais um pouquinho? Não, não fique brava. Pronto, agora acho que vai dar certo. Você tem que ir mais para lá. Se inscreva no canal. 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 Olha, estão todos bem abrigados agora. Já estão assim, não dá pra chegar perto que assusta, mas já estão fechando o olhinho. Então, o vídeo de hoje era esse, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo.